Voltamos com o Bande Cidade, olha, mais de 8.800 moradores da região testaram positivo para a Covid-19. Quase 6.000 já se recuperaram da doença. São José dos Campos é a cidade da região que lidera nos casos positivos. Já está perto de 4.000 infectados. Também é a que tem maior número de mortes, 115. Duas mortes foram confirmadas ontem. Nessa quarta-feira, Taubaté também registrou mais duas mortes. Um morador do bairro Monte Belo, tinha 95 anos e estava internado desde a segunda-feira no Hospital da Rede Pública. E um outro idoso de 92 anos morador do Bom Conselho. Ele sofria com doença cardiovascular. Taubaté tem 23 mortes de moradores registradas e 800 diagnósticos positivos confirmados. Hoje, a 9 de julho, é dia da Revolução de 32. A data é feriado desde 1997 no estado de São Paulo. Mas pela primeira vez não vai ter folga. Tudo por conta da pandemia. O feriado do 9 de julho foi antecipado para 25 de maio para aumentar o isolamento social, principalmente na Grande São Paulo, que vivia o ápice do registro de casos. Portanto, hoje em todas as cidades da região, o expediente nas prefeituras é normal. Só que na sexta-feira, o ponto facultativo que seguia o feriado do 9 de julho está mantido em alguns municípios da região. É o caso de São José dos Campos, Caraguatatuba e também de Pindamonhangaba. Em Cruzeiro, a capital da Revolução de 32, as tradicionais comemorações aconteceram logo cedo num formato bem reduzido, sem a presença de muitas autoridades e nem do público, por causa da pandemia. A visita ao túnel da Mantiqueira, que é palco do Confronto Constitucionalista, foi cancelada. A troca do manto de Nossa Senhora, que acontece no limite entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, deve acontecer no dia 2 de outubro, data do aniversário de Cruzeiro e dia da assinatura do acordo que suspendeu o combate. E assim a gente termina o Bante Cidade. Obrigado pela sua companhia. Vem aí o Vale Urgente com Tony Blade. Eu vou embora com imagens de Itaubaté, prometendo voltar amanhã às 10 para 1 da tarde. Espero a sua audiência. Até lá! Tchau!